Estamos ao vivo! Vamos esperar aí a galera ir chegando. Aí o pessoal já tá chegando aqui, já tô vendo perfis conectados. Muito bem, boa tarde aí então. Meu nome é Matheus Santos, pra quem não me conhece. A gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas. Uma live que sempre acontece às segundas, quartas e sextas. Sempre nesse horário padrão aí das quatro horas da tarde. E assim, a gente tem sempre como grande foco das nossas lives aqui um bate-papo com repórteres da revista Esquinas. Sempre tentando desmembrar os bastidores de algumas reportagens que são feitas e publicadas lá na revista Esquinas. Hoje, o nosso foco em específico nessa segunda-feira é uma reportagem muito bacana que foi produzida e escrita aí pelo Eduardo Reis. É uma reportagem que fala sobre o João do Biscoito, o chamado Candidato da Frozen. Ele que tem um vídeo muito famoso, que tem a ver com a campanha dele. Enfim, o Eduardo vai contar em detalhes isso pra gente, enquanto a galera já vai se conectando aí. Lembrando também que todo mundo pode participar, pode interagir. Mande coraçõezinhos brancos, como eu já tô recebendo por aqui. Ou comentários. A gente já tem aqui a Mariana Sete, que mandou um oi. Oi, Mari! Tamo junto aí, obrigado pela companhia. A Ni Leslie também está aqui com a gente. Valeu aí pela companhia nessa tarde. Foi um pouquinho mais de frio, eu diria. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vou conectar aqui o Edu, mas já lembrando aí a galera que tá conectada. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a produção da reportagem, é só mandar. Lembrando que o foco é sempre os bastidores aí da matéria da Revista Esquinas. Vou conectar o Edu aqui, que já me mandou uma solicitação. Vamos ver. Tá conectando aí. Enfim. Aê. E aí, Edu? Tudo bem, meu querido? Ah, tudo ótimo, Matheus. E você, como vai essa força? Tudo certo, tudo andando por aqui nessa tarde que tá um pouquinho mais priorenta. Tá um pouquinho mais difícil de fazer as coisas. Mas vamos que vamos. É muito bom ter você aqui com a gente, que já é um expert aqui das lives, né? Ah, um expert nem tanto, né? É a minha terceira vez. Eu diria que experimentado. Muito bem. Então, gostei de ver. Du, assim, logo de cara mesmo. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que se trata esse pseudônimo, né? Que é chamado, como chamam o João, que é o candidato da Frozen. Por que isso? Por que esse nome? Explica aí pra gente, por favor. Cara, assim, o candidato da Frozen é por causa da campanha dele de 2016 pra eleição municipal. A última que teve. Que ele concorria à reeleição pra vereador em Altamira, no Pará. Uhum. Eu cito na matéria e ele explica também que o vídeo da campanha dele, né? Que aparece lá a Elsa de Frozen, 15, 6, 7, 8, sabe? Que aparece também, ele fez e vai fazer muito mais. O vereador que cuida até dos animais. E ficou muito famoso em 2016, né? Que era uma paródia do filme da Frozen. E por isso que acabou, ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Eu me lembro que na época eu morava em Santos ainda. E o pessoal lá de Santos, todo mundo, 15, 6, 7, 8, né? E virou um marco na história da política daqui do Brasil. Quando se fala da história alternativa. Uhum. É, eu dei uma olhada no vídeo depois e realmente é um marco. É algo assim que não tem como... É fenomenal. É fenomenal. A galera de rádio e TV da Casper com certeza curte esse tipo de vídeo. O pessoal que está assistindo aí depois pode pesquisar o vídeo. Tem inclusive o link até na matéria que o Dudu produziu. Aí tem o link onde a galera pode ir lá e assistir com calma isso, né? Mas assim, a partir de que momento do que você decidiu que você ia fazer uma matéria sobre o João do Biscoito, né? O que te incentivou a trazer uma reportagem que tem até como objetivo, assim, tentar humanizar um pouco, né? Esse personagem, essa pessoa. Porque até no título da matéria, quando você fala eleições ou meme, e você mostra durante todo o seu texto que existe muito mais desse candidato aí também, agora das eleições que estão por vir, do que apenas esse vídeo do Frozen que fizeram e editaram. Enfim, o que te levou a construir essa reportagem? Cara, uma história engraçada. Foi no sábado passado ainda, passado, não, sem ser o dessa última semana ou anterior. É, eu estava numa chamada de vídeo com os amigos, matando a saudade, etc. E surgiu o tema eleições. A gente falou, ah, pra quem você vai votar? Quem está fazendo campanha e tal, pá? Aí a gente lembrou de, nossa, eu estou com saudade dos jingles. Aí a gente lembrou do jingle do Ciro, a gente lembrou do jingle do Cabo Daciolo, do João Boedo, aí surgiu o do Aécio. Aí a gente foi lembrando, aí a gente lembrou dos candidatos engraçados. Aí surgiu o vídeo do João do Biscoito. Aí eu falei, cara, esse vídeo de 2016, será que ele está tentando reeleição na cidade dele? Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisando, uma coisa levou a outra e eu acabei chegando no contato dele. Foi tipo, cheguei nos cafundós na internet até chegar no contato do João do Biscoito. Aí eu falei, cara, por que não? Assim, é uma tentativa de, é uma curiosidade mesmo. Você olha a matéria e fala, por que não ler, sabe? Aí eu tive essa mesma sensação na hora de pensar na pauta, de fazer as perguntas para o João, de escrever na hora de conversar com os editores. Tipo, tudo foi no, eu quero fazer isso aqui, ser o máximo de conteúdo, de cultura popular brasileira, o máximo possível. Porque é uma coisa meio curiosa, né? Eleição ou meme? Tipo assim, um assunto sério, que daqui a pouco vai ser o assunto principal, que são as eleições municipais. Mas tem a parte engraçada. Tem a parte da Elza, 15, 6, 7, 8, com uma foto do João do Biscoito subindo a escada de gelo. Então, tipo assim, é o que faz essa matéria interessante. Eu acho muito legal essa mescla que você conseguiu fazer de um assunto que é sério e também com esse negócio dos memes. Ficou bastante interessante. E você mencionou agora que você acabou meio que encontrando, por acaso, o contato dele. Conta um pouco mais disso. Você estava pesquisando sobre o candidato e aí acabou esbarrando no contato do João e a partir disso decidiu fazer a matéria? Foi isso? É, então, nessa videochamada, aí eu fiquei intrigado, né? Nossa, de que cidade que ele é? Eu fui pesquisar, eu encontrei uma matéria de 2016 ainda da Zero Hora, da gaúcha Zero Hora, falando, não, que ele é de Altamira, no Pará. Eu falei, nossa, Altamira, no Pará, né? Que eu sei que é a cidade de Belo Monte, etc. Aí eu fui pesquisando, né? Eu caí nos portais do Pará, eu fui caindo no jornalismo bem alternativo, em páginas de meme na internet. Aí eu acabei chegando no site da Câmara Municipal de Altamira, fui lendo os projetos que o João do Biscoito fez. Eu falei, caramba, tipo assim, ele realmente se elegeu, não é meme. Aí eu acabei chegando no telefone celular dele com o fundo do site, assim, da Câmara Municipal de Altamira. Foi, tipo, link, link, link. Foi, tipo, eu cheguei bem fundo, assim. E acabei conseguindo essa entrevista fenomenal. Olha, eu queria agradecer a galera que tá conectada aqui com a gente, viu? Vou aproveitar esse momento. Moda e Saúde, Lívia Marques, Fernanda Almeida, Léo Godoy, o mestre aí, Rodrigo Ratiel, Bruno Genovese, Caio César, Isadora.np, Márcio Leander, Luísa Rocha, Maju Miranda, Júlia Dianola, Juqueiroz, Raquel Credídio, Letícia Gimenez, Gustavo Vasco, a galera mandando coraçõezinhos brancos. Obrigado aí pela companhia, pessoal. E lembrando que quem tiver qualquer dúvida é só mandar que o Du vai trazer as respostas sobre o processo. Lembrando, sempre com foco nos bastidores aí da reportagem. Du, eu fiquei com uma dúvida quando eu tava lendo a tua matéria. Qual que foi a reação do próprio João em relação ao vídeo do Frozen? Porque, assim, isso não foi algo que surgiu com a ideia dele, né? Teve algo a ver com a família dele mesmo, com familiares dele fazendo isso. E eu queria que você comentasse um pouco sobre como ele reagiu. Qual que foi a recepção dele ao vídeo, ainda mais depois de tanta gente ter visto, visualizado, ter viralizado mesmo pela internet? Então, na conversa com ele mesmo, tipo, quando eu perguntei, tipo, eu tava dando uma maciada nele, falando mais sobre ele pra chegar num assunto que realmente ia despertar o interesse do mundo na hora, que é o vídeo. E quando eu perguntei a ele mesmo, cara, esse vídeo, tipo, parece que é uma lembrança muito boa dele, porque o sobrinho dele, né, que produziu o vídeo e a sobrinha que canta, foi um presente dos dois. Então, parece que ele refresca a memória dele como se fosse, tipo, uma junção de três coisas, de fato, de ele ter conseguido se reeleger, por ter sido um presente de familiares que, pelo jeito, são bem talentosos, a voz, tipo, você pode fazer chacota do conteúdo, de tudo, mas a voz da cantora é ótima, é ótima, um ótimo canto da sobrinha dele e a produção ficou boa, né, tem os seus momentos mais pitorescos, mas é uma produção muito interessante. E é isso que é o mais interessante desse vídeo, que ele lembra que é o vídeo que fez ele ficar conhecido no Brasil inteiro, mesmo que tenha sido por um meme, por um vídeo que se tornou viral. Eu acho que ele se recorda desse vídeo como uma coisa muito boa na memória dele e que ele fala com todo prazer, assim, e, tipo, ele sabe que, tipo, pessoas fora de Altamira, fora ali do Círculo do Pará e dessas coisas, vão procurar ele por causa desse vídeo. Ele ficou muito famoso por causa desse vídeo, que um pacato vereador virou praticamente uma estrela da internet. Uhum, impulsionou o vereador, né? Galera, eu queria só pedir desculpas rapidamente pelos barulhos de reforma aqui de cima, viu? Os vizinhos estão aproveitando bem essa pandemia pra colocar tudo pra baixo aqui, por aqui. E já queria agradecer a Bruna Nery que tá com a gente, Baricatos também, e o mestre Ratier fez uma pergunta, viu, Du? É o seguinte, você tá no primeiro ano, Eduardo, mas já fazendo muitas coisas no jornalismo. Ele quer saber quando que você percebeu que queria ser jornalista e o que você tá achando do curso até agora. Ah, o curso é fenomenal. Tá sendo um pouco prejudicado pela aula remota, mas nada muito UOL. Mas o curso é ótimo. A faculdade é ótima. Os professores são maravilhosos. Você ter professores que trabalham no UOL com o professor Rodrigo, trabalham na Carta Capital, trabalham no Esquitadão, agrega muito. E quando eu percebi que eu queria ser jornalista, é tipo, meio sonho de criança, meio, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito assim, ó, não, porque vai ser isso, vai ser isso. Porque eu assistia muita TV com meu avô, principalmente futebol. Então eu ouvi os Harry Potter na beira do campo, eu ouvi os comentaristas, os narradores. Mas aí eu comecei a assistir mais jornal, pra ficar mais alternado das coisas. Mesmo bem novo, adorava o Fantástico da TV Globo. Aí quando eu cheguei no Ensino Médio, fui ficando mais velho, né? Aquela impasse. Ai, qual curso você vai fazer? Eu que sempre fui bom em matemática, por exemplo. Né? Tô fazendo jornalismo. Nada a ver. Mas, tipo, quando vai chegando na hora, você percebe que era o que você queria desde o início. Samira Paiva com a gente aqui também. Obrigado pela companhia. O Rodrigo Radir disse que tem que falar o time que você torce. Você vai revelar aí, Edu? Ah, eu vou revelar, né? Não tenho rapo preso com ninguém. Eu torço para o querido Santos Futebol Clube de Pelé. Olha aí, grande Santos aí. Ótima fase nesse momento. Mais ou menos, né? Podia estar melhor. Podia estar melhor. O Du, assim, eu queria saber. Existe, eu acho que tem uma linha muito tênue aí, enquanto você produzia essa matéria, de você conseguir expor todo o lado de bastidor mesmo, assim, do João, mostrando esse lado mais humano dele, evidenciando, claro, o professor Rodrigo Radir, amor. Ele gostou, viu? Um abraço, professor. Um abraço. Como é que você fez para você evitar, né, que a sua reportagem, ela acabasse virando, de alguma forma, um certo palanque eleitoral, assim, sabe? De impulsionar essa possível reeleição agora também do candidato a vereador. Como é que foi isso para você? Foi uma linha tão tênue quanto parece? Ou foi algo que você conseguiu fazer com tranquilidade? Eu acho que sempre tem esse tipo de dúvida, porque a gente pensa no jornalista partindo de um ponto de vista imparcial. Só que a política, tipo, não era o tema central. Não é, tipo, editoria política. Eu acho que era mais editoria, assim, entretenimento, provavelmente. Mas que tem esse factóide político. A gente fala sobre Belo Monte, a gente fala sobre a criança e o adolescente, a gente fala sobre o vereador que cuida até dos animais. E a linha, ela se desenvolve quando eu começo a tratar o João do Biscoito como o João do Biscoito ser humano. E o político, ele é um coadjuvante. O vídeo é coadjuvante. O que importa é quem que é essa figura deste vídeo? Quem é o ser humano por trás desta foto, subindo a escala de gelo da Elsa, cantando 15678? Sabe, acho que é esse o barato da matéria. O palanque eleitoral, assim, também porque são públicos diferentes. O público que vai votar no João do Biscoito ou não para o vereador e o público que vai ler, vai consumir a matéria. Que a gente está num público mais paulistano. Ele fez a divulgação da matéria. A galera lá de Altamira recebeu muito bem. Mas, acho que a linha, ela deixa de ser tênico quando a gente trata o João do Biscoito como ser humano ao invés de tratar do João do Biscoito político. Você falou agora que depois ele compartilhou a matéria para a galera lá de Altamira. Então, você chegou a mandar a reportagem para ele depois de ela ter sido finalizada. Qual foi a reação do João? Vocês chegaram a trocar mensagens depois de você ter terminado a reportagem? Como é que foi isso? Ah, o João é um cara incrível. Tipo, depois da entrevista. A entrevista durou duas horas. Eu passei um pente finíssimo, assim, para escolher o que ia para o texto. Ele falou um monte de coisa, um monte de coisa bacana. Mas, né, senão vira uma leitura um pouco insoça. Mas, depois da entrevista, eu mandei a reportagem para ele. A gente bateu um papo. E ele recebeu muito bem a matéria. Tipo, o mesmo título, eleição ou meme. Ele, com certeza, vai compreender. Porque ele virou o meme. Ele virou o meme. Ele assumiu um pouco isso, né? Ele botou no peito do céu jogando. Então, ele assumiu que, tipo, ele está sendo entrevistado por uma pessoa de São Paulo porque ele virou o meme. Mas, eu acho que, por eu ter tentado humanizá-lo ao máximo, transformá-lo, o João, o João de Oliveira Mendes, não o João do Biscoito, no centro da matéria, eu acho que foi o que fez ele receber ela tão bem. Legal. Dona Regina de Anola se juntando aqui com a gente, Ana Bertolino também, Nicole Araújo com a gente, Nilesli aqui também. Uma questão, foi a primeira vez que você entrevistou um político? Ou já tinha experiência nisso? Político? Deixa eu puxar aqui as matérias que eu escrevi. Não, acho que o João do Biscoito foi realmente o primeiro. Foi realmente o primeiro. Acho que por ele não ser alguém realmente de um centro muito notável, por exemplo, um deputado federal, um vereador de São Paulo, um possível pré-candidato à prefeitura. Eu acho que ele foi bem acessível, ele foi bem legal de conversar. Então, acho que não tive quase nenhum entrave quanto a essa questão, principalmente na hora de conseguir o contato dele, apesar da minha jornada pitoresca na internet. A Solange Firrage também está conectada com a gente. E o mestre Hattie mandou uma outra pergunta para você. Edu, recentemente você começou o podcast Big Brother Brasília. Você pode comentar um pouco sobre o processo de produção e o teu objetivo com o podcast? O Big Brother Brasília é um projeto meu para eu falar sobre política, que é provavelmente o assunto que eu mais gosto. De um assunto de uma forma bem descontraída, de uma forma bem irônica. Porque eu estou muito acostumado a ouvir noticiário político, eu consumo muito, eu assino o Estadão, então eu estou sempre na editoria de política. E às vezes é uma linguagem muito insoça. Então, eu tento trazer um pouco mais do meu jeitinho, para deixar de uma forma fácil, uma linguagem bem acessível, de uma forma irônica. Então, você assiste, ri e se informa. Esse é o meu principal objetivo. E quanto à produção, começar um projeto novo sempre é bem desafiador. Principalmente quando você prepara o roteiro, você faz a locução, você edita o próprio podcast, você faz a sonoplastia, eu gravo no meu celular, eu não tenho nenhum microfone profissional. Eu edito no Audacity, bem rápido. É um projeto pessoal que exige muito suor, mas a produção, o resultado final... E eu acho que isso é o mais importante, fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto, e as pessoas estarem gostando também. Completamente. A Vi Prats disse que o podcast é incrível. A Julia Janóla falou muito demais desse podcast. Do parabéns pela iniciativa. É um desejo seu, Eduardo. Porque, assim, olhando essa matéria, que mistura um pouco isso, política com entretenimento, como você até mesmo falou, que se caixa até em mais uma editoria de entretenimento. Esse seu podcast também, que tem esse objetivo de misturar política com um pouco de humor, de ironia. Enfim, você quer seguir com algum projeto desse a longo prazo, dentro da sua carreira de jornalista, sempre misturando esses dois âmbitos, assim, de trabalhar com política, mas sempre falando de uma forma que não seja tão séria, assim? Não sei se seria um projeto, mas é o que eu tenho à minha disposição. É o meu diferencial. Porque falar de política já é um pouco difícil, tem que entender um pouco do assunto. Tipo, quase todos os episódios do Bebê Brasília eu dei uma lida em pelo menos umas 200 páginas, eu leio o Diário Oficial, eu dou uma lida num juridiquês que é difícil de ler, é bem soço de ler. Então, é... Mas é o projeto que é a minha cara. Porque quem me conhece no dia a dia, que eu sou uma pessoa bem irônica, bem ácida, eu fico fazendo piada das coisas, e por enquanto é o que eu tenho à minha disposição. Mas se é um projeto pra vida, tipo assim, é o que me faz feliz por enquanto. Nada muito ambicioso, assim. Acho que isso resume perfeitamente, né? Se tá funcionando agora. Du, voltando aqui pra nossa reportagem que você produziu, eu queria saber se mudou muito a sua perspectiva do João, assim. Porque você até mesmo mencionou que antes, quando você começou a pensar nisso, nessa chamada de vídeo, de áudio que você fez com seus amigos, que estavam falando dos memes, né? De políticos, esse tipo de coisa. Então você acabou chegando no João por meio desse meme, por meio desse vídeo que é engraçado. É assim, ele é muito funcional, porque realmente impulsionou a carreira dele política, mas ele também tem muitas cenas que são hilárias, assim. As pessoas vão rir quando verem. E eu queria saber como é que se transformou a tua percepção sobre ele conforme a reportagem estava sendo feita, a entrevista tinha acontecido já. Conta pra gente um pouquinho mais disso. Ah, total. Você não mudou mil por cento, mudou um milhão por cento. Porque, tipo assim, a gente pensa assim, e fala, nossa, que desperdício de dinheiro público do inferno. Nossa, o que esse cara tá fazendo aí, tá ligado? Então, a gente pensa assim, sabe, numa coisa mais, putz. Né? Faz aquela cara de pastel. Mas o... Aí, o... Quando o meme acaba, entra as realizações do João. E sem querer fazer muito palanque, ele fez e vai fazer muito mais. Aí até eu não sei. Mas que ele é um ser humano maravilhoso. A conversa com ele foi incrível. Ele é um cara engraçado, é um cara de família, é um cara do povo. Então, assim, ele mudou muito a minha concepção. Acho que de quem leu a matéria também. Sim. E, assim, considerando o momento que a gente vive, né? Uma pandemia, as eleições se aproximando, todas as entrevistas tendo que ser feitas de forma remota, todo o trabalho jornalístico, de certa forma, se ele não tá mais difícil, ele tá menos... Eu não sei. Acho que ele tá menos... Sem o cara a cara, as coisas são muito diferentes. Elas são completamente diferentes, especialmente no jornalismo, quando a gente precisa de entrevistas, conversar com a pessoa, sentir a vibe da pessoa. Eu queria saber quais foram os principais desafios que você teve que encarar pra produzir essa reportagem, considerando tudo. Essa pandemia, as eleições se aproximando, você conseguir misturar esse clima de política com o entretenimento. Enfim, conta aí pra gente. O maior desafio mesmo foi da hora de passar o pente fino, porque não tem grandes desafios, assim, porque a gente não entrou em assuntos mais delicados pra manter uma entrevista um pouco mais leve, de fato. Então, quando a entrevista, assim, foi por ligação, já durou duas horas, né? Então, a hora de passar o pente fino foi realmente a mais difícil. mas esse cenário é sempre muito difícil de fazer, porque uma expressão facial é o que muda, assim, o rumo. Você pergunta uma coisa, hum, aí você percebe que quando ele retrai, já fica mais a defensiva, ou quando ele, hum, já abre, assim, o horizonte, parece que ele gostou, aí você vai sentindo. Quando é por ligação, você ouve um respiro, ele pensa, assim, rápido e já responde, assim, o máximo que você tem é a tonalidade da voz, ou você, quando percebe alguma coisa, aí essa densidade é muito baixa. Então, você trabalha muito mais no conteúdo do que na relação com o entrevistado, no cara a cara, assim, que é um problema, mas é o que tem, sem contar também que ele está em alta mira, né? Mesmo que estivéssemos as mil maravilhas, não seria a mesma coisa. A Malu.dm está aqui com a gente, a Isa Novelli, o Bruno Chese, abraço aí, meu querido. Lembrando que, se a galera tiver alguma dúvida aí, pode mandar para a gente sobre a percepção do Du, acerca da reportagem, também os bastidores da matéria, é só mandar que ele responde para a gente. Du, eu fiquei bem intrigado, porque, assim, conforme eu li a reportagem, eu acho que aconteceu muito isso que você disse de, eu vi o vídeo, antes de eu ler a tua reportagem completa, e eu ri, assim, eu achei o vídeo muito engraçado, e depois eu fui ler, e quando eu comecei a perceber como o João, ele tem um impacto mesmo, político, enfim, nem fazendo propaganda, mas, assim, que ele é um cara que, ele é muito mais do que só aquele vídeo do meme do Frozen mostra, eu consegui sentir essa diferença. Eu queria que você comentasse um pouco o quão difícil foi para você tentar humanizar esse personagem durante a sua matéria, sabe, de você começar a partir de um meme, conhecer um pouco mais ele durante essa entrevista, e quando você passou para o papel mesmo, começou a escrever, como é que foi para você fazer essa transformação de um cara que começou como meme, praticamente, impulsionado para um meme, e ao fim da reportagem, não é nem uma questão política mesmo, mas dele ser um entrevistado mais humanizado mesmo. O pior é que esse processo aconteceu durante a entrevista, eu juro que eu esperava chegar e meio que tirar sarro do cara, assim, tipo, ah, então, vídeo, ah, então, sabe, tentar forçar mais nesse assunto em si. E no meio da entrevista eu fui percebendo que, nossa, tipo, ele falando da vida dele, que ele perdeu a mãe muito cedo, que ele veio para a Altabira sem perspectiva nenhuma, que ele fazia trabalho filantrópico enquanto vendia biscoito na moto, então, você vai percebendo essa construção da piaçona, né, que no meio da entrevista muito ok, eu falei, caramba, né, esse aí não é o cara que está fazendo zoeira, ele não é o cara que está só pelo meme, né, como falam, então, esse processo se deu durante, a humanização ela acabou sendo natural, e eu diria que até de sem querer, foi meio sem querer, mas ela aconteceu pela forma de que as coisas acabaram se conduzindo, acabaram se conduzindo, perdão. E assim, eu fui depois a molhada nas suas outras reportagens que você fez, mesmo assim, pela revista Esquinas, e elas são muito diversas, o próprio Rodrigo Rathiener, aqui o professor, disse que você tem muita participação dentro do jornalismo, e você tem pautas que são muito diversificadas, para você, assim, sair de uma pauta como essa e partir para outra, é muito difícil o seu processo de mudança mesmo, de tom, porque assim, eu sinto que todo jornalista, nesses quatro minutos que a gente tem de preparação para o mercado, a gente tem que aprender a ser maleável, a se adaptar aos ambientes que a gente está, a saber falar de vários assuntos, a gente não precisa ser especialista em tudo, mas sem conhecer de tudo um pouco, como a gente costuma dizer, mas como que é isso para você, para você conseguir manter essa maleabilidade de uma matéria para outra, conseguir manter a qualidade independentemente do assunto que você acaba falando, seja coronavírus, seja agora essa reportagem que tem o quê de política, mas também de entretenimento, enfim, conta um pouco desse seu processo mesmo de adaptação como repórter, como jornalista, para você conseguir transitar entre assuntos que sejam diferentes? Ah, todo jornalista é um ser em formação, então, sempre que te mandam uma empreitada diferente, você vai atrás, e qualquer experiência é muito enriquecedora, os meus dois primeiros textos para a esquina foram tipo hard news, assim, eu escrevi sobre o auxílio emergencial e sobre o super rodízio aqui da capital, tipo, foi matéria de dia para noite que eu consultei as fontes, fui atrás do ministério e em questão de horas a matéria estava pronta, mas eu também já produzi para uma matéria sobre o piloto brasileiro de Wuhan, que é uma matéria um pouco mais parecida com a do João do Biscoito, que é uma construção de um personagem, que é uma narrativa mesmo, que é uma história por trás de fatos que estão acontecendo e que são pertinentes. Quando a gente pensa na outra matéria que eu escrevi sobre as crianças com deficiência na pandemia, foi uma apuração bem complexa também, porque ela durou mais de um mês para escrever, para apurar tudo, então eu acho que são estilos diferentes tanto de escrita como de forma de fazer o jornalismo. Eu tive matéria de um dia para a noite e matéria de um mês. Enquanto se fala dos assuntos, a gente tem que estar preparado para tudo que surgir. Eu esperava escrever uma matéria mais alto astral e acabou sendo uma matéria de construção de persona, de personagem. Quem é João do Biscoito? Então... Não, desculpa, complementa, por favor. Não, não, pode falar, pode falar, pode falar. Na verdade, eu quero saber mesmo os teus planos, porque assim, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo ficou bastante curioso com o seu trabalho e eu que estava estudando, assim, as suas reportagens, liessem mais algumas do site da revista Esquinas, eu achei que todo o seu trabalho é muito interessante, cara, porque eu sinto que você tem essa capacidade de mergulhar em um assunto, mesmo que ele seja até um pouco fora da sua zona de conforto, não sei as suas especialidades, mas são assuntos que são bem diversos, eles diversificam muito entre si. Então, eu queria saber se você já tem algum plano de reportagem, de matéria agora para esse segundo semestre, já está pensando em alguma coisa dentro da revista Esquinas, tem algo em mente, já está trabalhando em algo, enfim, conta aí. Além desse seu projeto de podcast que é espetacular. Ah, o podcast é um projeto que surgiu no início desse mês, ainda está no comecinho. Quando a... Eu tenho algumas matérias de Esquinas ainda em apuração, e eu estou tentando diversificar um pouco, né? Eu que falo muito sobre política no podcast, acabo ficando muito política, política enchendo um pouco o saco, né? Descendo um pouquinho nessa. Então, eu acabo variando. de... Mas tudo com o máximo de recortes possíveis. Eu acho que o interessante é você, tipo, sair da zona de conforto mesmo, como você falou. Tentar buscar um fato novo, alguma coisa diferente. Falar, por exemplo, falar sobre educação. Não era algo que eu pensava. Quando eu estava querendo fazer jornalismo, eu queria fazer jornalismo esportivo. Hoje não passa longe essa ideia na minha cabeça. mas matérias para esquinas eu estou produzindo duas, estou ainda conversando com as fontes, mas vem mais por aí. Legal. Eu achei bacana também esse efeito que o sol está fazendo em você, meio que um neon, assim, que está... É, refletindo no casaco da Cáspia, né? É uma proposta da aí, né? Du, cara, muito bacana o teu trabalho, de verdade, de coração mesmo, muito legal. e para a gente poder se encaminhar aqui para o nosso encerramento, eu queria te deixar um espaço para você convidar a galera a poder ler a tua reportagem sobre o João do Biscoito, mas não só isso, também a galera acompanhar as suas outras reportagens e o seu podcast também, fica à vontade, o espaço é seu, viu? Tá, a matéria do João do Biscoito está no site de revistas esquinas, revistasquinas.caspli.edu.br É a matéria do João do Biscoito, eu escrevi outras matérias também sobre o piloto brasileiro de Wuhan, ainda em julho, está bem legal essa matéria, das crianças com deficiência também, lá no comecinho de julho ainda. O meu podcast é o Big Brother Underline Brasília, sai episódio todo sábado, que sábado é um dia que não sai muito podcast, então achei uma oportunidade legal, quem quiser seguir também, está super convidado. E é isso, sigam também a Rádio Gazeta, a Revista Esquinas, tem live toda segunda, toda quarta, toda sexta, e eu roubei seu espaço já, Matheus, perdão. Eu agradeço, é uma felicidade a menos que eu tenho que fazer, parceiro. Incrível, galera, aproveitem, sigam aí, o Duke está on fire, ele produz, eu nunca vi um cara escrever tão rápido assim, quanto ele, do parabéns aí, eu queria te agradecer por ter conversado comigo hoje, por ter contado um pouco mais aí, dos bastidores da sua reportagem, viu? Valeu, Matheus, estamos juntos, sempre que sair coisa nova, estou aqui à disposição. Valeu, então, meu querido, a Mariana Sete, dizendo aí, amei, a live, arrasaram, a Ani Leslie, boa, Edu, ótima live, e o Fernando Almeida também com várias palmas aí. Galera, a gente está chegando ao fim de mais uma live nossa, mas como o Du já fez aí a propaganda, na próxima quarta-feira eu estou de volta a partir das 4 horas da tarde, com mais um bate-papo super bacana para vocês poderem aproveitar. Sigam aí, Rádio Gazeta Online, Revista Esquinas, o Du também, qual que é o seu arroba do Insta, Du? Aqui no Instagram é arroba bigbrother underline Brasília. Aí, segue aí também, então, e acompanha esse podcast muito bacana, galera, é isso, valeu a todo mundo que esteve com a gente, foi muito bacana esse tempo aí, agasalho, usem máscara, quarta-feira, como eu disse, estou de volta, é isso, valeu e falou, hein?